O Marisco Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura 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 Novas façanhas Novas façanhas na cultura 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 Tô indo de Malicuia porque eu sou filho de santo Ao mesmo tempo em que lidava com as suas coisas E travava conhecimento com gente da elite, do alto escalão Por conta dos cavalos O príncipe também conversava com a sua gente Com seus irmãos e com as suas irmãs Juntava aquele povo, o povo negro, o seu povo Tudo na volta Pra falar da sua ancestralidade Da ancestralidade de todos Das suas histórias Das histórias de todos E da sua fé Da fé de todos Da fé de todo o povo negro O príncipe custódio Veio contar dos encantos Da força e da magia Dos orixás africanos Aqui no Rio Grande do Sul É mão no coro É batucar É batuqueiro 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 Música O Agelú, ele mora, ele antecede o penúltimo cruzeiro da praia. Então tu vai caminhando até aqui, aí o penúltimo cruzeiro, quase na boca da praia, é onde mora o Agelú. E o Agelú é um baralho das mães de água. Então as pessoas também tem que ver o método fácil. Então eu vou lá, eu não saio dentro da minha casa se eu não falar com o Lodeco aqui. Com aquele guardião que mora ali na primeira porta. Ele entrou. Ele mora ali. Lá no penúltimo cruzeiro que antecede. Para o Agelú, eixo o Agelú, ajebó, eixo o Agelú, ajebó. Aí tu vai chamar o Agelú. Quando tu entra dentro da beira da praia, que tu vai chegar lá para largar o teu barco, que as pessoas vão lá e cantam não sei para quem, em Clemanjá, as pessoas vão fazendo a sua fé, não tu vão fazer nenhuma crítica em relação a isso. Mas se as pessoas têm um conhecimento, tudo melhora, né? A gente já teve um tempo que a gente estava muito afastado do que nos trouxeram lá da África. E a gente teve um tempo para aprender, mas acho que nosso tempo agora está acabando. Nós não podemos mais usar a palavra eu não sabia. Porque hoje é um canal muito grande de informação. E se tu quer saber, tu vai conversar, tu vai dialogar, tu vai ouvir. Está cheio de gente aí falando. Então quando tu chega ali na beira da praia, tu vai no cruzeiro, acende a vela para o Agelú, larga uma oferta para o Agelú pequenininha, o milho, a pipoquinha. Não é nenhum grande. Sete pipoca, sete milho já está ótimo para o Agelú. E uma velhinha. Tudo está ótimo. Então, tu sai dali, é em silêncio, canta para o Agelú ali, bate um paô. Sabe que é um paô? Bate um paô, três paô, pro Agelú. E vai. E lá, quem te dá caminho e autorização é o Leba. Vamos ver. Lá é o Grande Bará. E quando o pessoal vem vindo e que tu vai adentrando a praia, existe um grande guardião nessa beira de praia. Então, esse bará é o Leba. Aí tu vai falar com o Grande Bará. Tchau. 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 O marisco 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 dignificar as pessoas e fazer uma política interna para melhorar a situação dos negros no areal da baronesa. Ele tinha dinheiro, mas ele veio para tratar do povo negro e esse nome nosso é escravo. Eu não sei como é que se deu a saída do meu avô de lá com a minha avó e todas as minhas tias eram proibidas, não podiam contar. E elas também não contavam nos rituais de Congo que elas faziam, só faziam os de jejo e os outros, elas não contavam. E ela contou tudo para nós, está viva ainda, já está meio caduquinha, só que ela fica assim olhando, né? Porque ela guarda como segredo mortal. E ela chama o papai, que era meu avô, né? Deus o livro, seu papai ou outro. E aí ela contou para nós onde é que meu avô fez os assentamentos ali pela Ipiranga, mostrou para minha irmã. Quando vocês precisar do algum vocês vão vir aqui, ó, vou lá mostrar para vocês. Ali, quase na boca da Ipiranga. Que hoje está ali, tem prédio, tem coisa, tem tudo. Então o segredo para elas era muito sério, muito severo. E essa caminhada que o príncipe custódio fazia com o seu secto, para passar essa temporada de veraneiro, não era só uma ida para a praia. No caminho, eles vinham fazendo muita festa. No caminho, ali para as bandas do Viamão, o príncipe era recebido por muita gente. Muita casa de axé, muita mãe, muito pai, muita gente do povo negro. Ficava feliz por receber o príncipe de ajudar, por receber na sua casa o príncipe custódio. E cada vez que acontecia isso, era uma grande festa. Era uma festança grande. Aboa a todos. Aboa a todos. Aboa a. Alupo Orixá. Alupo Bará. Alupo Elexu. Abra os nossos caminhos. Nos traga a evolução. O movimento. O pão de cada dia que nunca nos falta. E cobalar. Olhe lá. Alupo Bará. Alupo. O movimento. 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 O movimento Amém. Foi para Porto Alegre para nunca mais sair. Ao morar em Porto Alegre, ele adquiriu uma segunda casa em Cidreira, aonde vinha veranear e vinha também trazer seus cavalos para treinar na vida da praia. Parabéns, parabéns, parabéns. Junto com a sua gente, com o seu povo, aquela carreteada bonita, O príncipe custódio levava os seus cavalos e levava também o cavalo de todo mundo que ele tratava para fazer um treinamento especial na beira da praia e para dar um banho de água salgada, de água do mar naqueles cavalos, para fortalecer os bichos. O príncipe custódio juntava a sua alegria de ir para a beira da praia com o ofício de tratador de cavalo. Aqui, na praia da Cidreira, o príncipe custódio recebia muita gente. Pessoal, pessoal mais graúdo, pessoal mais do dinheiro, veraneava antigamente tudo aqui na praia da Cidreira. Pessoal com brasão e sobrenome, quando ia passar as férias, passava aqui na praia da Cidreira. E aproveitava que o príncipe custódio estava aqui para trocar uma ideia, para trocar um assunto e para receber um axé. A Cidreira De Bagé, o príncipe seguiu para Porto Alegre, convidado por Júlio de Castilhos para a busca de uma cura de uma doença, pois foi muito reconhecido também como curandeiro. E esse caminho todo, desde o areal da baronesa até a beira da praia da Cidreira, tudo isso era uma festança só. De carreta, demoravam no mínimo sete dias. Passo lá, passo pesado, mas também quando chegava, era uma boniteza demais. De carreta, demoravam no mínimo sete dias. Moça morena, praeira, balança as cadeiras. Vem dançar, preta, primosa, me joga teu cheiro de roda. Aí a minha irmã falou, sabe como é que aconteceu? A primeira corte que veio ao litoral, a primeira corte que veio ao litoral foi a corte do príncipe custódio, certo? E ele veio a cavalo, ele era criador de cavalos árabes, e ele tinha uma casa no litoral de Cidreira. Só que quando eu, ela disse pra mim, tu não sabe do que tá falando, Ivete. Isso aí é uma intuição ancestral. Ele parava ali, no túnel verde, que a gente agora localizou, que é o grande cruzeiro, que tá de fronte à escola, e entra pra toda a mata, pros quatro cantos. E que ali, ele fez a primeira reverência e o assentamento do bará. Enfim, as pessoas, é pra falar como é que surgiu. Pra te colocar lá o monumento ao bará, porque a gente vai lá e faz, e todos os terreiros param ali, e fazem a primeira jogada de milho, e a primeira saudação pro bará por ali. Outros agora adquiriram a rótula, e daí fizeram a rótula, e eles fazem um monte de obrigação na rótula, mas o bará tá antes. E antigamente, quando a gente levava três dias pra chegar na praia, dois, né, tô mentindo, a noite toda viajando, muita farofa e pastel, era ali que aquelas mães de santo antiga paravam, com as excursões, no mesmo lugar que o custódio consagrou. O que? A CIDADE NO BRASIL 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 Dizem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL comer, porque a gente vai lá e faz os rituais iniciáticos. O que a gente faz? A gente leva, consagra o bará do mercado, larga as moedas, compra tudo que é fruta, qualquer coisa. Tu pode comprar antigamente na África, tu podia comprar tudo, tecido, tudo no dia da tua iniciação. E depois, como ele tem que estar próximo da água de Oxum e de Imanjá, tu leva todos esses frutos até a praia, come, divide e oferta, pra que tu nunca esqueça e lembre todos os dias de onde tu veio e quem tu é. Cantam a tua música, rezam pra ti, cantam a tua reza, pra ti não esquecer a tua origem, porque senão essas pessoas sofreram de forma, em vão. Então o mercado público é lembramento. Música 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 Quando as pessoas estão com medo, e nós já sofremos de medo, 150 anos de medo, e eu não tenho mais medo. Música E ele quer tirar, ele não sabe, ou ele sabe, se ele sabe é pior. Ele quer apagar o lugar que a gente leva as pessoas para lembrarem, para lembrarem que são. Quando a gente sai dali, aquela pessoa da sua iniciação, ela ganha uma coisa que a gente chama de digina. Ela renasce, ela ganha um novo nome. É uma outra pessoa, ela tem oportunidade de começar, de se dignificar, de se amar, de se reconhecer, de se autovalorizar, de gostar do seu cabelo, da sua trunfa, da sua cor. Porque foi tão grave que eles fizeram, tão grave, tão grave, que nem os negros querem ser negros. E nós não somos feios. Eles disseram até que a gente não era gente, mas nós somos gente. E é isso que a gente lembra lá no mercado público. E é isso que o Bará nos lembra. Então o custódio fez uma grande coisa, assim, ele voltou a lembrar que ali morava no Bará. E a nossa obrigação, minha e do Daniel, é lembrar as pessoas se elas gostem ou não. A gente não quer pompa e circunstância, não é do nosso feitinho. Lembrar as pessoas que o Bará mora lá. É só isso. A lupo. A lupo. Se a gente conseguir isso, a lupo, meu pai. É só, a gente não sabia o que ele queria da gente. É só isso. Tentar, né? Se não der, a gente vai lá na árvore do Leba e bota uma placa. Aqui mora o Leba. Ou vão fazer uma lá. Como é que tu reconhece o Leba na natureza? Poucas pessoas conhecem. Então, acho que é isso. Nós temos que fazer o lembramento. Palavras de mãe Bete, mãe negrinha. 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 Vem para mais um pouco Vem para minha noite A foda do céu Vem para a minha noite A foda do céu Vem para a minha noite A foda do céu A foda do céu Em uma noite, aqui na beira da Praia da Cidreira, o Príncipe Custódio acordou de um sono. No sono, estavam lhe convidando para ir na beira da praia. O Príncipe ficou pensando, mas levantou, jogou um casaco por cima e saiu para a beira da praia, que não ficava muito longe da sua casa. Caminhou um pouco, transpôs as dunas e estava ali na beira. E foi naquela noite, noite de lua bonita, ali na beira, que o Príncipe Custódio viu as águas se transformarem em mãe. Para lhe dizer, faça uma festa. Faça uma festa bonita para a mãe. Faça uma festa linda para a mãe e a mãe já. Que essa festa será pura alegria, será pura energia, será a redenção desse povo da beira. E aí, faça uma festa, faça uma festa bonita para a mãe e a mãe já. Que essa festa vai durar para sempre. E aí, faça um sol. E aí, faça um sol. Música Música Todas as excursões das casas que vêm para a festa da mãe, param no entroncamento hoje ali e fazem a... abre o cruzeiro primeiro para o Bará, só que na verdade não é ali, é antes que o Bará está sentado. Então, claro que é válido, mas esse resgate é muito importante porque tem esse assentamento feito pelo Príncipe Custódio no Tuneu Verde, na esquina da escola, né? Que ali é um cruzeiro aberto ali, né? E na árvore, porque o Leba, o Leba ele está instituído na natureza, poucas pessoas sabem. E a gente reconhece o Leba nas águas, e ele está ali. Música 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 Música